Olá, queridos! Tudo bem? Estou passando aqui para convidar vocês para a nossa egrégora de quinta-feira, que vai acontecer da UMI 15 e UMI 45, onde eu e meu esposo, Wallace Lima, enviaremos as altas frequências vibracionais da técnica que tem revolucionado a área de terapias da reprogramação quântica celular, com expansão de consciência, alinhamento de chakras, e uma reprogramação de tudo aquilo que te limita, de antigos padrões de dores físicas, emocionais, padrões energéticos, e mentais. Então, a egrégora acontece e aí a gente forma um time, um campo muito poderoso, onde a gente trabalha todos esses aspectos. E essa semana a gente tem aí um bônus da egrégora em dobro, ou seja, você adquirindo uma egrégora, você ganha outra, que pode aí usar para você ou também destinar para a sua família. Lembrando que a nossa egrégora pode ser trabalhada para pessoas que estão aqui neste plano ou pessoas que já partiram, como também animais, então o seu pet estando aqui ou se já tiver partido, tudo bem? Então a gente espera vocês nesta quinta-feira. Escreva aí egrégora ou clique no link que vai aparecer. A gente te espera lá!